A mãe de vocês, aleluia, o amor de poder, ele diz por quê? Aleluia, não importa aonde ele vai ser adorado, aleluia, não importa aonde o nome dele vai ser glorificado, aleluia O que ele diz que importa é que aqueles que eu busquem, é que aqueles que eu adoram, é que aqueles que eu ouvem Façam isso tudo Em Espírito Em verdade Deus está falando com você É também Te explica as coisas finas Te explica as coisas humanas Deus está querendo ter coração Ele é tempo Ele é tempo Ele é tempo no fígado Ele é tempo no fígado Ele é tempo no coração Glória a Deus Ele vai um pedaço da triva Deu que falte Um rim Deu que falte o rim Do seu filho Aleluia O que Deus quer filho Aleluia É o nosso coração O que Deus faz morada No meu e no meu coração Olha para mim O que Deus sepante O que Deus sepante O que Deus sepante Tudo fica bonito Deus faz a palavra interior Mas o exterior É o que acontece agora Diz o que Deus O que Deus sepante O que Deus sepante É o que acontece agora Diz o que Deus Mas o exterior Volta para quem está E o não E o não interior Diante de Deus É o que Deus sepante Fica de terra Fica de terra No nome de Jesus Fica de terra No nome de Jesus Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos No nome de Jesus Fecha os teus olhos Nesta noite Fecha os teus olhos Aleluia Me ajuda Me ajuda e diga assim Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei o encontro com Deus Eu marquei o encontro com Deus Mais uma vez Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei o encontro com Deus Seu amor é real Seu paz Gozarei Eu marquei o encontro com Deus Levanta as mãos Levanta as mãos Vai, vai, vai Basta que me toque Senhor Aleluia Diga Pra minha alma cansada Vencer Aleluia Se a Deus Estarar Tuas mãos Me guiará Diga pra Deus Para a luta Que o Senhor Poderoso e amante Poderoso e amante Querido Deus Que haja paz do coração Dessa mulher Dessa noite Que haja paz do coração Que haja paz do coração E na tua filha Dessa noite Poderoso e amante Poderoso e amante Desde infinitas misericórdias Que haja Meu Deus Descanso Descanso nesta noite No coração Dessa mãe No coração Dessa esposa No coração Dessa mulher Meu Deus Que as vezes Tem clonado Que as vezes tem ido Há tanta diversidade Há porque Tanto árduos e baixo Há porque Tanta luta Há porque Tanta peleia Há porque Tanto diz Há porque Tanta ilha E tanta vida Pai meu Deus É o nome de Jesus Dá descanso Nesta alma Nesta noite Glória Aleluia Oh Aleluia Dá descanso Às vidas Meu Deus Lá fora Dá descanso Às almas Que estão atribuladas Nesse momento Dá descanso Meu Deus Às almas Meu Deus Ó Senhor Que se encontram Meu Deus Aflitas Nesse momento Ó Senhor A tua palavra Diz Meu Deus Através do profeta Ageu Que a glória Meu Deus Desta última casa Que a glória Desta segunda casa Seria maior Do que a glória Da primeira casa E aquele Meu Deus Que é diplomática Que é pendista E cresce Na tua palavra Na tua exprimência Eles iriam Encontrar paz Que as a paz Haja paz Haja paz no Maracanã Glória a Deus Que haja paz Aleluia Que haja paz Meu Deus Nas casas Nos lares Meu Deus Do pai Do Nucumã Na cidade Do Nucumã Meu Deus Que haja paz Meu Deus Que o coração Dessa esposa Dessa mãe Que não sabia mais O que ele tinha que fazer Ela não tinha mais norte Ela não tinha mais som Mas a tua palavra A tua prudência Chegando a casa dela Em janeiro Que é através do chão Desse microfone Que é profetizado Que vai haver paz Dessa cidade Aleluia Que vai haver paz Nesse bairro Que vai haver paz Em cada lave Meu Deus